Fala torcedor Tricolor, tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre o Grêmio aqui no Central, então te inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o like, vamos conversar sobre o Grêmio, porque neste conteúdo nós vamos falar sobre o que foi dito na reunião que aconteceu ontem na reapresentação do Tricolor. O que Renato disse para os jogadores na reapresentação? Qual foi o teor dessa conversa? Uma cobrança ou uma remobilização do grupo? Vamos falar também da informação de hoje pela manhã do Flávio Dalpizol na Rádio Grenal. Renato estaria acertado para deixar o Grêmio após o Campeonato Brasileiro. Será que isso é verdade? Tem algum pingo de verdade nessa história? Ou a informação do jornalista está precipitada? Vamos falar sobre isso. E ainda a expectativa de público do Grêmio para esse jogo contra o Flamengo nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e vamos falar sobre tudo isso a partir de agora aqui no nosso Central Grenal. Curizada, ontem pela manhã aconteceu a reapresentação do Grêmio lá no CT Luiz Carvalho e a gente conversou aqui que esse treino começou atrasado. O treino que estava para começar às 10 da manhã começou por volta das 10h35. Uma reunião somente do técnico Renato Portaluppi. Quando eu digo somente do técnico, é somente o técnico mesmo. Não tinha nenhum de seus auxiliares, não tinha ninguém da diretoria. Não, era o Renato e o grupo de jogadores. Uma mijada, uma tentativa de mostrar para os jogadores os seus erros, apontar o culpado, nada disso. Uma remobilização. É olhar no olho do jogador e dizer, eu preciso de ti e eu preciso que tu me ajude a chegar no foco do clube na temporada de 2023, que é a vaga na Libertadores. Foi nesse sentido que Renato conversou com cada um dos jogadores. A tentativa de remobilização, de trazer esses jogadores novamente para o lado do Renato, para o lado do time, para o lado do clube, para tentar o grande foco da temporada, que é uma classificação para a Libertadores. Essa classificação é muito importante porque ela vai trazer dinheiro e a classificação para a Libertadores é o ponto-chave para a temporada 2024, seja para investimentos e seja para planejamento de equipe. Então, tudo passa por essa classificação. Hoje o Grêmio é o sexto colocado, está fora do G4, está conseguindo a última vaga para a pré-Libertadores, o que também acabaria atrapalhando a pré-temporada do Tricolor, já que começariam os jogos da Libertadores muito antes do que a fase de grupos. O Grêmio não acredita que a possível saída de Renato agora, uma troca do comando, possa surtir um efeito. O Grêmio acredita, a diretoria acredita que Renato é a pessoa ideal para remobilizar essa equipe e só o Renato conseguiria uma conversa olho no olho, fazer com que esses jogadores voltem a dar o que vinham conseguindo em outras partidas, o desempenho voltar a melhorar. Descartem uma troca de comando, impossível derrota para o Flamengo. O Grêmio não quer isso, o Grêmio não acredita isso. Para o Grêmio tirar o Renato, eu acredito que isso não vai acontecer apenas se o Renato mesmo se desgostar e pedir para sair, pedir o chapéu e dizer, eu não consigo mais. Porque o próprio Renato já disse que ele só deixa o Grêmio quando ele vê que não consegue mais tirar nada do grupo. E o Renato, vamos lá, o Renato jogar o chapéu, dizer que não consegue isso, é bem difícil de acontecer, né? Então, eu não acredito numa possível saída do Renato. As informações que partem de dentro do Grêmio é que o Renato é o único capaz de reverter essa situação. E hoje pela manhã veio uma informação que vai de choque com tudo isso que a gente fala sobre a próxima temporada, mas ao mesmo tempo ela acaba entrando em consenso com o que a gente vem falando. A informação do Flávio Dalpizol, da Rádio Grenal, é que Renato já estaria acertado com a direção do Grêmio para deixar o Tricolor ao final do Campeonato Brasileiro. As últimas 10 rodadas seriam o encerramento de ciclo de Renato com o Grêmio. Essa informação, ela vai muito de encontro com o que a gente vem conversando nos últimos dias. Que o Renato ficou chateado com toda essa questão após o Grenal, que o Renato não gostou da forma como o presidente tratou essa situação com os jornalistas, que o Renato não gostou da forma como o Antônio Brum vem se portando nos últimos tempos, e muito mais pelos reforços que não chegaram na janela do meio do ano. Toda essa insatisfação do Renato teria sido ativada com esse episódio após o clássico Grenal. A informação do JB Filho, jornalista que tem muitas fontes dentro do Grêmio, é um jornalista de muita credibilidade, dá conta de que o Grêmio não confirma nada disso, muito pelo contrário. Ontem aconteceu a reunião semanal que acontece com o Conselho do Tricolor e o nome de Renato nem foi citado nessa reunião. A condição de Renato não foi citada. E como é uma reunião que acontece semanalmente para tratar do futuro do Tricolor, deveria ter sido tratado também dessa questão de Renato, se esse acordo já tivesse sido feito, na verdade, com o técnico, mas nada foi dito, nada foi tratado segundo a informação do JB Filho. Mas o Flávio Dalpizol é um jornalista muito bem informado, um jornalista de anos, de muita credibilidade. Essa informação dele a gente também não pode desconsiderar, até porque o Grêmio não sairia confirmando uma informação desse porte, até porque faz parte de uma remobilização. Porque vocês pensem, parem para pensar, um comandante que já está com a sua partida confirmada, podemos dizer assim, chega e fala para o grupo, olha, a gente precisa remobilizar, mas peraí, tu nem vai continuar. Então, talvez também possa passar por aí essa negativa do Grêmio, se essa informação do Dalpizol se confirmar num futuro muito próximo, porque faltam apenas 10 rodadas para encerrar o Campeonato Brasileiro. Beleza, gurizada? Vamos avançando então rapidinho, porque o Grêmio espera 25 mil torcedores para o confronto de amanhã contra o Flamengo. O time concentrou hoje pela manhã, se apresentou no hotel onde o Tricolor faz a sua concentração, à tarde houve o treinamento normal com os portões fechados, voltaram para o hotel e saem amanhã para o confronto às 9h30 da noite lá na Arena. O Grêmio vai ter a volta de Reinaldo e Jeromel no time titular, o Tricolor vai ter que quebrar um tabu de 5 anos sem vencer o Flamengo dentro da Arena, a última vitória aconteceu lá em 2018 por 2x0, com um gol de Marinho e de Jael ainda na época, de lá para cá foram 6 jogos com 2 empates e 4 derrotas para o Tricolor. A grande incógnita ainda fica por conta do ataque, com a ausência de Luizito Soares que levou o terceiro amarelo e está suspenso, quem vai comandar o ataque Tricolor? André Henrique, é o único centroavante que o Grêmio tem à sua disposição, já que JP Galvão está ainda entregue ao DM. Carbajo ainda deve ser reavaliado, mas como não treinou, não tinha treinado até ontem, muito pouco provável acabe ganhando chance, já que está sem ritmo e tudo mais. Quem poderia atuar ali? Talvez Nathan Fernandes, Nathan Fernandes foi um dos destaques da Copa do Brasil do Sub-20, como um centroavante, foi um dos goleadores da competição, mas o Renato já disse que vai jogar, vai usar o jogador pelas pontas. Mas o momento exige alguma tentativa, pode ser que isso acabe acontecendo. Além do esquema, três zagueiros, vai jogar com os três volantes, como o Renato vai montar essa equipe? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu comentário aqui embaixo, tua participação é fundamental. Valeu, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho